Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma tarefa Fortnite e a tarefa diz o seguinte Dome animais selvagens em uma única partida E para estar realizando essa tarefa, eu utilizei um cercadinho que fica aqui nas Minas Madreiras Já estou chegando aqui no local e como eu mencionei, vou utilizar esse cercadinho aqui Onde haverão dois jabalís Então ó, já montei um deles E agora é só descer e montar nele novamente Descer e montar mais uma vez E prontinho galera, completamos a tarefa Se você ainda não for inscrito, aproveite para estar se inscrevendo Não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante aqui no canal Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo